achados da China olha vamos abrir esse pacote que isso é uma lixeira com sensor inteligente você só passar a mão nela olha que linda gente nossa muito bonito vai combinar e você pode colocar na cozinha o sensor é essa parte preta não abre assim sozinha tem uma peça aqui dentro mas é só o apoio a pilha no sensor direto não deve ser muito tira essa fita preta cuidado com quebrar eu sou da China eu sou da China só encaixar as pilhas mas será que tem que ligar alguma coisa ou já está funcionando fala que é só com a pilha não precisa de mais nada mas calma tem um calma é aqui tem aqui gente tem um sensor ali não fecha uma força na mão ele fecha sozinho se você fecha na força você quebra desculpa eu não queria te machucar você chegou perto ele abriu tá vendo agora vamos descobrir para que serve essa peça eles disseram para colocar ali no fundo não é para não aparecer essa cola na parte de fora olha lá sabe quando encaixou você não encaixou direito mas bom já deu para ver que é assim espera é assim está possuída a cadela deixa fechar sozinho aí pega esse plástico para jogar fora amassa primeiro espera aí opa é lixo joga fora é da hora quando você está com a mão cheia na cozinha para você não sujar o lixeiro mas está linda na cozinha e quanto que foi ela foi 190 reais eu consegui um desconto ela estava mais de 200 reais eu paguei 190 e a taxa dela foi 208 reais 208 reais mais de 100% mas assim eu achei aprovado de qualquer jeito se você 190 eu comprava eu também não mas pô onde que você vai achar que sei lá qual loja na polishop uma lixeira que vai não tem não tem e se tivesse esse o que mais de mil reais é bem bonito e eles falam na propaganda que é a prova d'água pode molhar pode assim tudo tanto que o fecho das pilha é de borracha para não entrar é vedado quando a cozinha fica pronta ali ó vai combinar bem vindo último pacote esses são os que eu já paguei a taxa ficam chegando mas eu não estou pedindo mais nada mas eu não estou pedindo mais nada mas também é por isso que você é taxada que isso não é qualquer coisa é um real um dólar organizadores mas é tudo organizador esse daqui é para colocar calcinha calcinha do chão mas aí ele fica onde depois é tipo sabe o negócio que você coloca garfo e faca dentro da cozinha agora esse daqui ó o que está escrito aqui galera é tipo taxado da china esse daqui é outro organizador esse é para maior para coisas maiores isso aqui dá para colocar dentro do guarda-roupa assim entendeu no guarda-roupa aí eu separo tipo camiseta o que é de camiseta por cor achei legal esse daqui eu acho que é o para arara nossa é um cabide que você nossa cabide organizador e aí você coloca tênis o que quiser o que quiser tem tipo assim ah é assim ó dá para colocar a bolsa esse é o último né Tony bora com a mamãe tá bom a gente já entendeu o princípio disso pergunta que não quer calar quanto que custa esses menores foram 10 reais cada 10 reais cada os maiores justo 10 reais hoje que a inflação 20 reais cada suave também achei ultra mega caro esse daqui foi 30 reais 30 reais mas dá para ver que o material também é mais resistente mais resistente e esses daqui também cada um eu comprei dois cada um foi 33 e alguma coisa e a taxa é o meu preferido e a taxa na compra deu 215 mais a taxa de 220 mano gente a taxa é mais caro que os produtos que isso não mas aí eu já não acho que vale a pena isso aqui você consegue comprar aqui no Brasil é não sem taxa vale a pena aqui com taxa aqui ó para você eu comprei não tinha nada de taxa acontecendo entendeu vamos para o último o que que é isso eu amo quando eu vejo que é formato de coisa de limpeza e esse daqui eu comprei ai eu comprei para limpar o vaso limpezas banheirais ele é muito fofo e ele gruda na parede é igual aquele que a gente já mostrou que é uma cola você tira e cola onde você quiser na parede do banheiro é é muito bom a Lívia já fez o teste drive é esfregar a parede da cerâmica da privada juro que é mais eficaz ó vem essa parte aqui que monta ele fica maior encaixa ele é menorzinho não enxuto e esse daqui é para você limpar tipo a tampa da privada por dentro escova os dois e ai ele abre aqui também para lavar até pequeno e ele já tem ó os buraquinhos de escorredor ela já escorre ele foi 50 reais mas a taxa vai para 100 né mas a taxa foi acho que 84 nossa 80 foi mais caro que ele é gente é gente gente aqui ó mas é isso é isso cada um sabe o que faz e Deus na terra nos presentes do lua a taxa a taxa ao